Olá e seja bem-vindo a mais um vídeo meu novo aqui no canal. Nesse vídeo eu ensino para vocês como fazer esse desenho lindo aqui. Meu nome é Simone, eu sou uma alemã inventando arte no Brasil. Um aviso rápido no início, a metragem varia muito. Nesse desenho aqui eu usei quatro metragens diferentes, daqui até aqui, porque sempre cresceu. Então, a metragem depende do cordão, do tipo de cordão que você vai usar, da espessura do cordão. Depende da força que você também vai fazer fazendo os nós. E também depende do desenho que você vai fazer. Por isso, não faz sentido de eu te dar essa metragem, porque seria uma metragem para fazer esse desenho aqui. Mas, eu fiz um vídeo. Já faz um tempo atrás que eu fiz esse vídeo que está no meu canal. Como calcular cordões. Então, você vai ter que fazer uma amostra e aí fazer os cálculos para saber como não desperdiçar e não faltar nada de cordões aqui. Uma dica que eu posso te dar é que você vai precisar de muito mais corda aqui e aqui do que no meio. Por isso, a gente precisa de duas cordas. As cordas no meio, a gente vai fazer menos, porque a gente vai só guiar aqui, tá? Então, eles são mais curtos que esses aqui do lado. Ok, vamos começar. Começando com esse aqui do meio. Vou deixar ele aqui do lado. E vou fazer um nó festoneiro. Depois, vamos continuar aqui. Agora, eu estou aqui, tá? Eu preciso fazer mais um. E para conseguir essa volta aqui, eu vou agora pegar o cordão guia. Vou fazer de pra fora, tá? Ok. Agora, isso aqui é outro fio guia. Vou pegar a corda que tá atrás. Vou fazer a mesma coisa. Fiz o primeiro nó duplo. Agora, eu vou trocar. Agora, eu vou fazer assim. E é importante, na hora de fazer o nó, aonde você vai com o fio guia, é pra onde vai o seu desenho. Por isso, eu vou guiar pra cá, pra já ter esse desenho. Nesse ponto, você pode decidir se você vai cruzar com o lado direito ou com o lado esquerdo. Eu gosto de repetir isso ao longo do processo. Então, eu sempre vou cruzar com o lado direito em cima do esquerdo. Como colocar aqui em cima? Agora, a gente tem quatro fios, né? Então, eu vou despachar esses dois aqui no meio. E só vou colocar aqui com esses dois no meio. Pra ter a mesma sensação que a gente tem aqui. Então, eu vou começar com esse aqui. Lá. Em cima. Aqui na frente. A gente precisa criar esse laço na frente. E aí, depois, eu vou entrar aqui. Em vez de sair por aqui, eu vou sair aqui. E aí, depois, eu vou tirar o laço. E aí, depois, eu vou tirar o laço. E foi isso pra hoje. Espero que você também vai aplicar esse desenho lindo em muitas das suas peças. Eu mesmo já estou aplicando em várias peças já. Porque realmente é muito lindo. É muito bonitinho. E aí, eu te vejo depois, tá? Tchau!